E aí pessoal, tô aqui de volta e hoje eu vou trazer aqui uma gameplay de Point Blank E cada gameplay eu vou ter uma arma, eu tenho aqui algumas armas que vocês podem escolher, né Eu vou ver as primárias aqui, que eu tenho AK-47 Gold, ALG-A3 Gold, AK-SwapModCG, eu tenho um dia dela Tenho a SS2V4, eu tenho a Cris, tenho a P90 MCS também, 30 dias, tenho mais 28 dias da P90 Extended E tenho a L11 também e tenho a RPD, agora de secundárias, eu tenho a AK-5 que eu já tô usando, a Glock-18 que eu ainda não usei A Sepiton e a Dual Handgun que eu já estou usando e eu só tenho mais uma unidade, ela vai acabar Aqui, armas, armas, arma branca, que são as facas, eu tenho o Mini Axe, eu tenho 6 dias se não me engano Tenho machete de combate, 28 dias e Ballistic Knife, 24 horas e tenho Alka-Suss também Isso aí, granado eu tenho o C5, 24 horas dele e AK-400 Aqui, um especial tem Smoke e a WP Smoke Que hoje vai ser a P90 Extended Por isso já vamos começar aqui Eu vou parar para a partida, eu não sei, foi um erro escolher esse mapa Deixa eu colocar minha Dual Handgun aqui Deixa eu colocar minha Dual Handgun aqui Foi um erro escolher esse mapa Que tem muita campeonagem aqui Ó, vou ensinar Primeiro kill Tem um erro de gravar esse mapa Tem muitos campers aqui Tem um erro de gravar esse mapa Tem muitos campers aqui Tem um erro Quem colar esse bebê Sabe o que está acontecendo com o bebê né Que tá tendo um... Apareceu o movimento de diversos rascas Ah, aqui o cara de respawn rascas rascas Eu vou... Muitos rascas, cara Eu tenho que perder esses dias Mas... Eu estou sendo super divertido Acho que é o melhor que eu vou seguir Das validade Ele é da Indonagem Ele tem um campeonato da WGB E eu vou mostrar aqui O recoil O recuo da arma pra vocês Aqui tá aqui a mira dela Ela... Ó, se você... Dá um pio e pouquinhos Só um pio e pouquinhos Ela não tem... Muito recoil O recoil dela é minima Você pode ver aí Ele tá me imitando Agora se você... For sentar o dedo Como a maioria dos dubs fazem Você vai ver O que acontece com a arma Aqui Ó O recoil dela também é pequeno A recarga dela é rápida Por causa do espírito né Ou do jeito que é recarregada E... O recoil dela não é... Grande... É... Bem pequeno na verdade É... Uma arma... Boa Ela é de cash Eu não sei quanto... De cash que ela usa Ó O cara não me acertou velho Nossa... Então... Eu não sei quanto ela custa de cash Foi um amigo meu que comprou pra mim E... E... Acho que ela é uma das melhores As coisas do jogo sem dúvida E depois é claro da... MP7 Que... Parece que em todos os jogos A MP7 é... É a mais equilibrada O que é de cash Que... O que é de cash O que é de cash Nesse caso O que é de cash Escrevam nos comentários ai qual arma vocês querem Vou deixar uma lista das armas e vocês votem nos comentários ai Meus 17 inscritos podem votar nos comentários Opa Podem votar nos comentários que arma vocês querem o review dela Eu vou jogar com ela, vou analisar ela Depois eu vou gravar uma gameplay com ela Afterlife? Não É isso ai se vocês gostaram do ultimo video lá com o rapzinho especial no começo O penúltimo, um video Que viu, olha só o problema desse mapa Tem essas, esse lugar, esse segundo andar aqui Que ele da de cara pro outro E... Isso atrapalha muito quem quer jogar Quem não é camper Mas pra quem é camper, tanto faz Não tem nada a ver Mas é um mapa que os campers eles se delay tomam aqui Esse foi o video de hoje, estão vendo ai meu char Que legal, vou mostrar aqui o resto do meu inventário De personagem Eu tenho aqui Red Bulls The Fox Plus Acid Paul Rapture Tem vários dinossauce Tem o Tank Sting Acid Tem a máscara do palhaço aqui Que é o personagem cabeça Vamos ver Legal, pessoal Tá tudo, tudo bem aqui Item Tem a troca rápida A arma do adversário né Que eu posso pegar a arma do adversário no chão E o C4 Speed Kit É isso ai pessoal Esse foi o video de hoje Digam nos comentários o que vocês querem Falou, valeu